Bom, hoje eu estou trazendo para vocês esse hidratante aqui da Natura, tá? É o essencial exclusivo floral, não sei se está dando para ver bem, gente, tá? Gente, ele é maravilhoso, estou assim, encantada com ele. Olha que consistência, gente, olha, pode virar que ele não cai. Vou usar um pouquinho aqui. Ele é acetinado, gente, olha isso. Que maravilha de hidratante, gente. Que maravilha, gente. E olha, ele tem a mesma essência do perfume. Para quem conhece o perfume, gente, infelizmente, os vídeos ainda não passam cheiro, porque olha, que cheiro é isso. Então, como eu estava falando para vocês, gente, ele tem a mesma essência do perfume. Para quem já conhece o perfume essencial exclusivo floral, vai entender do que eu estou falando. Esse hidratante aqui, nesse pote de vidro, tá? Eu não tenho visto na revista, não. Me parece que foi uma edição limitada, eu não tenho certeza. Mas eu vi algumas revistas atrás aí, esse mesmo hidratante, só que numa outra embalagem. Então, quando sair, pode comprar, experimentar aqui, olha, vale a pena. Ele é uma fragrância, gente, floral intensa, tá? Ele tem uma hidratação muito perfumada, tem uma saída fresca. Ele é envolvente. Como eu mostrei para vocês ali, a textura dele, gente, é acetinada, é assim, um aveludado, sabe? Ele é maravilhoso, gente. Eu fiquei encantada com esse hidratante, tá? Esse é o hidratante que eu costumo classificar assim. Hidratantes que falam por si. Por que, Sil? Porque eu já fiz o teste, gente, de sair, a gente sai na correria, né? E não dá tempo de passar um perfume. Usei só esse hidratante. Gente, pasmem, ele fica maravilhoso, com aquele cheirinho, por horas e horas. Já vou falar com vocês. Projeção, tá? O que eu sempre falo com vocês. Varia de pele pra pele, por causa do pH que é diferente. Na minha pele, ele projeta umas duas horas, mais ou menos. Fixação, eu consegui perceber, assim, durante o dia, tá? De umas oito horas, mais ou menos. Agora, eu já fiz experiência com ele de usar à noite, tipo nove, nove e pouca da noite. E no dia seguinte, mais ou menos umas oito horas da manhã, eu cheirei a pele, assim, e eu senti a presença dele, tá? Claro que não é a mesma presença que eu senti, né? Da hora que eu acabei de passar. Mas ele ainda tava ali na minha pele. Isso me deixou muito satisfeita, tá? Vamos lá pras notas, gente? Notas dele. De topo, ele tem notas cítricos, tá? Maçã, notas verdes e tangerina. De coração, ele tem o jasmin egípcio, o jasmin afrésia, a nossa querida aí, né? O lírio, as notas de óleo, gardênia, pêcil, lírio do vale, tuberosa, rosa, violeta, gengibre e langulang, jacinto e cravo. Notas de fundo, ele tem almíscar, caramelo, iso e super, âmbar, sândalo e cedro. Sil, iso e super? Que nota que é essa? Já vou falar com vocês. Iso e super, gente, ele é um composto perfumado de claro em color, tá? Ele é proveniente de uma pesquisa orgânica. Não é nada assim, ah, eu vou ter uma árvore aí que tem iso e super. Não, ele é uma pesquisa orgânica, tá? Ele é muito usado na perfumaria. É uma nota que ela tem uma qualidade associada com a família amadeirada, tá? Ele é obtido em laboratório pela síntese química. Isso é todo um processo aí em laboratório, tá? Ele é muito usado nas criações tanto masculinas como femininas, tá bom? Então, ele produz um perfume amadeirado com aromas de âmbar, florais violeta e cristalinos, tá bom? Essa nota, ela é refinada e é veludada, usada muito na nota de coração, tá? E nas notas de fundo, que foi o que eu falei pra vocês aqui. Ele tá presente nas notas de fundo dessa maravilha aqui, tá? Gente, eu falo pra vocês mais uma vez, quem não conhece essa maravilha aqui, quem não teve a oportunidade de conhecer nesse frasco aqui, ó, de vidro maravilhoso, e tiver a oportunidade que aparecer numa revista aí, gente, em alguma campanha, esse hidratante essencial, exclusivo, floral, que aparecer numa revista da Natura, pode comprar sem medo que ele é maravilhoso. Ah, eu tô saindo depressa, não tô tendo tempo nem de passar um perfume. Passe esse hidratante aí, depois vocês veem aqui nos comentários desse vídeo e me conta. Eu acredito que vocês vão ficar muito satisfeitos, porque eu estou, assim, em estado de encantamento com ele, tá? Gente, essas foram as minhas percepções, tá? Do hidratante essencial, exclusivo, floral da Natura. Foram as minhas percepções, tá bom? E pra você que às vezes veio aqui pro meu canal, através de alguma pesquisa no YouTube, que não está inscrito no meu canal, se inscreve aí, gente. Tem a barrinha aí, inscrever-se, é rapidinho. Se inscreve, ativa o sininho. Qual a importância de ativar o sininho? Pra vocês não perderem nenhuma novidade no canal, tá? Compartilha pra geral, vem aqui, participa, assiste os outros vídeos. Fiquem à vontade, tá bom? Sejam muito bem-vindos os novos inscritos. Quem ainda não está inscrito, mas tá assistindo esse vídeo aqui, sejam muito bem-vindos. O meu muito obrigado pra quem já é inscrito no meu canal, pra quem já me segue no Instagram, tá? No meu Instagram também, gente, eu tô sempre postando novidades da perfumaria, algumas frases de autoajuda, algumas fotos de flores que eu gosto muito também. Então, eu tô sempre diversificando alguma coisa lá pra vocês, tá bom? Então, se inscreva aqui no meu canal, me sigam lá no Instagram, Coisas da Sil também. Combinado? Um beijo grande pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um beijo grande pra vocês. Um beijo grande pra vocês. Um beijo grande pra vocês.